Essa noite eu estou realmente movida pela compaixão aqui, porque desde que o Estepan começou a falar eu não conseguia me controlar, parece que eu estou queimando por dentro, de ver mesmo o que é feito ali eu conheço o retiro desde que eu me entendo por gente, porque eu atuo e eu sou artista desde que eu me entendo por gente e eu já fui até o retiro algumas vezes, então eu quero parabenizar o Estepan, toda a equipe e a Ana e todos por lutarem bravamente por essa casa que é tão importante para a gente eu quero dizer que é uma honra para mim representar a minha geração aqui essa noite e homenagear as pessoas que escreveram a história da arte brasileira que abriram o caminho para que a minha geração pudesse ser artista que lutaram e lutam bravamente pela nossa profissão eu quero agradecer a todo mundo que está aqui essa noite porque além dos artistas, essa causa é de todos isso é uma causa de todo mundo, gente a arte, a dignidade, a vida, você ser cuidado, você ter os cuidados necessários e merecidos numa idade que você já não tem condições muitas vezes de se cuidar isso é uma causa que o ser humano precisa se levantar e olhar e atentar para isso, gente e eu quero hoje, eu sei que todo mundo aqui já conhece, eu quero chamar em especial assim a minha geração eu quero chamar as gerações a se unirem por essa causa, se unirem pelo retiro porque o retiro ele é feito por nós, para nós então esse é o meu pedido essa noite, gente se a gente quer cuidar da arte, a gente tem que cuidar de quem que faz a arte e é com o meu coração muito quebrantado e cheio de alegria que eu estou aqui essa noite e eu me uno a essa causa, eu quero dizer a Stepan e a todo mundo que eu estou unida a essa causa a partir de hoje eu me alianço a vocês e agora eu quero cumprir o texto que eu chamava Cida que Ana, Zezé, Stepan e a Cida também, o Robson que trabalham muito arduamente por essa causa para a gente comemorar esse dia e 100 anos do retiro dos artistas que venham, mais 100 e mais 100 porque de minha parte eu garanto que eu vou perpetuar o máximo e eu vou deixar o meu pedido